Quando tudo desce Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não és tão só E o que dizem sobre mim Não pode te frustrar Venha aí, meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Sua luz Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não és tão só E o que dizem sobre mim Não pode te frustrar Venha aí, meu amor Venha aí, meu favor Venha aí, meu favor Não desistiu de mim Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus do impossível 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 O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível